Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou ensinar você a fazer esse lindo porta-objetos redondo, tá bom? Para o nosso kit higiene tema, eu ainda não sei, ainda não sei o tema, então, se você quiser sugerir o nome para esse kit higiene, coloca aí nos comentários, tá bom? Ele é nuvenzinha e eu vou estar usando também um balãozinho para estar decorando, então, se você tiver alguma sugestão de nome para esse kit higiene, tá bom? Deixe aí nos comentários. Mas vou estar ensinando, então, vocês a fazer esse porta-objetos. Esse rosa aqui é um rosa chá, esse aqui é um off-white e esse é um marronzinho bem clarinho, tá bom? Vou passar aqui, então, as medidas do nosso porta-objetos redondo. Ele ficou medindo 9,5 cm, tá? Quase 10 cm de altura, tá bom? E de diâmetro, ele ficou medindo uma média de 12 cm, tá? 12 cm de diâmetro. Aqui 10 e aqui 12, tá bom? No vídeo, eu ensino você fazer tanto por quantidade de pontos, como por tamanho também. Porque como a gente trabalha com fio residual, nem sempre o meu fio é a mesma espessura que o seu. E pode ser que você vá trabalhar com um fio premium que seja mais grosso ou mais fino que o meu, tá bom? Então, eu ensino você fazer tanto por medida como quantidade de pontos, tá certo? Então, eu vou apresentar pra vocês aqui os materiais utilizados pra fazer esse porta-objetos. Aqui, ó, os fios que eu tô utilizando, eu sempre aviso pra vocês no início do vídeo. Eu trabalho com fio residual. O fio que eu compro, ele não tem uma marca específica, ele não vem com rótulo, tá? Então, eu não sei numeração, eu não sei cor, não sei a marca, tá? Eu já adianto pra vocês, porque uma das coisas que mais me perguntam nos comentários é o fio, com relação ao fio. Aqui na minha região, é uma região têxtil, muito têxtil. Então, tem muitas fábricas de roupa, de biquíni, de roupa mesmo. Então, sobra muito resíduo nas fábricas. Então, algumas pessoas vão lá, coletam esse resíduo, recortam, fazem os novelos e colocam nos aviamentos pra vender. Então, não tem uma fábrica, uma empresa específica que faz esse tipo de fio, tá? Então, é isso. Esse é o meu fio que eu encontro aqui nos aviamentos, tá bom? Existem os fios prêmios, mas pra mim não compensa. Eu acho que fica muito caro pra mim tá repassando o valor pro cliente, tá? Os fios residuals, ele tem os seus problemas, tá? Até por isso justifica o valor. Só que é muito difícil eu ter problemas com o fio. Esse marronzinho aqui, ó, eu tive bastante problema com ele, mas é muito raro eu ter problema com o fio residual. Por exemplo, ó, aqui, ó, ele tem uma espessura. No vídeo eu vou mostrar pra vocês. Aqui ele já tem outra, ele já fica mais fino. Então, esse fio que eu comprei, esse quilo aqui que eu comprei, ele veio com bastante problema, assim, de espessura, tá? De espessura. Ele fica grosso, depois ele fica fino, daí eu tenho que tá fazendo os arremates. Mas é o preço que se paga, né? E como eu digo, não é sempre a que acontece isso. Esse rosinha, por exemplo, aqui, ó, eu não tive nenhum problema até agora. Então, eu já usei bastante do fio, olha só. Bastante do fio, ele quase não tem diferença de espessura, não tem emenda. Acho que eu encontrei uma ou duas emendas só nesse fio. Então, é assim. Fio residual a gente tem, leva sorte ou não. Os cachorros começaram a latir, eu dei uma pausinha aqui. Voltando. Então, o fio residual, eu dificilmente tenho problema, tá? Desde que eu comecei a trabalhar com fio residual, esse aqui, esse marrom, é o que mais me deu problema até agora, tá? Mas dificilmente eu tenho problema com fio residual. Mas acontece, tá? Mas, claro, eu pago R$17,00 do quilo, no quilo do fio residual. E o aproveitamento dele é, posso dizer, com certeza, 90% de aproveitamento. Esse aqui não. Esse aqui tá em média de 70% de aproveitamento de um quilo, né? Mas como eu falei, R$17,00 eu pago no quilo. Esse rosinha aqui, ó, posso dizer, bem pouca coisa que eu precisei tirar dele, tá? Alguns fiapinhos, assim, que apareceram, mas dá pra consertar, dá pra esconder ele tranquilamente, tá bom? Então, eu gosto de trabalhar com fio residual, porque além de economizar no bolso, a gente também ajuda aí no meio ambiente, tá? Reutilizando aquilo que é pro lixo, tá bom? Aqui, voltando falar da espessura, esses três fios aqui, ó, a média deles é dois centímetros e meio. Dois, dois e meio, tá? Esse marronzinho aqui também. Dois centímetros, dois centímetros e meio. Esse que tem um pouco menos, dois centímetros, tá? É só pra você saber. Os três tem elastano, ó. Esse aqui, esse aqui, ele é tipo aqueles tecidos de biquíni, tá? Então, ele... Viscose, eu acho que é o nome. Então, ele estica bem. Esse aqui, ele é um outro tipo de fio, ele estica um pouco. E os três são finos. É sempre que eu explico assim, ó, os três são finos, não são fio grosso. Tipo, tem os fios que são tipo moletom. O fio, o kit borboleta, tema borboleta, eu usei um fio residual, tipo cotton mesmo. Ele era mais grosso mesmo. Ele era tanto na espessura dele, como o tipo de fio, ele era um fio mais grosso. Quando você vai trabalhar com três cores, é sempre importante você escolher três cores que sejam, que os fios sejam parecidos. Pra não dar diferença nas carreiras, pra não ficar essa grossa, essa fina, essa grossa de novo. Então, quando você for trabalhar, quando você for escolher cores diferentes, procura sempre ter o mesmo material. Pra ficar mais fácil, não só a mesma espessura, mas o mesmo material. Esse aqui é um material diferente, mas ele ficou quase a mesma coisa que os outros, tá? Isso vai facilitar o teu trabalho na hora, porque, por exemplo, assim, ó. Quando você trabalha com fios diferentes, você tem que fazer tensão diferente. Aqui eu tive que deixar um pouco mais solto, porque o fio era mais fino. Aqui eu tive que puxar um pouquinho mais, e aqui mais ainda, porque esse aqui é mais grosso. Ele é mais largo esse, esse fio. Então, você vai ter que trabalhar na tensão do ponto, pra eles ficarem mais uniformes, pra suas carreiras ficarem mais uniformes, tá? Então, se você puder escolher, porque esse aqui eu fiz com os fios que tinham em casa, eu comprei só esse aqui. Então, se você puder escolher três tipos de fio igual, por exemplo, se fosse três elastano aqui, seria melhor. E se essa espessura aqui fosse mais ou menos a mesma espessura que essa, ia ficar excelente, tá? Daí, a gente consegue trabalhar a mesma tensão no ponto do começo ao fim, tá bom? É uma aula básica de fio aqui. Mas só pra ajudar quem não sabe, né? Se você já sabe sobre fio, já tá com prática aí, pula o vídeo pra frente. Eu trabalhei com agulha 5,5, por causa da espessura do meu fio e do tipo do meu fio. Mesmo se ele fosse um fio 2 milímetros ou 2 centímetros, mas se ele fosse um fio grosso, um moletinho, por exemplo, eu teria que trabalhar com uma agulha um pouco maior. Mas como esse fio aqui é um fio fino, tanto na espessura como no tipo de tecido, eu usei uma 5,5, tá? Tesoura, agulha pra fazer os arremates, eu usei o estilete pra cortar o couro, a cola pega mil, eu usei 8 centímetros de couro pra fazer esse detalhezinho aqui, ó, 8 centímetros. Ele tem 3 de largura por 8 de comprimento, tá? E usei um detalhezinho de acrílico também pra tá colando, mas você pode usar outro ou pode não usar nenhum, tá bom? Aqui eu vou usar a fita métrica também, porque como eu falei, eu passo, o meu passo a passo, ele é tanto em medidas como em quantidades de ponto. Então, é bom você ter uma fita métrica próximo pra você tá medindo, fazendo e medindo, tá bom? Dito isso, essa longa conversa e essa longa explicação, bora lá pro passo a passo. Vamos, então, pro nosso passo a passo. A gente vai começar, então, com um anel mágico, tá? E uma correntinha. Esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto do anel mágico. A gente vai fazer mais seis pontos baixos dele. Vai dar no total sete pontos, tá? Porque esse aqui conta como o primeiro ponto. Então, vamos lá. Vamos fazer mais seis agora. Um. Sempre lembrando de alongar, né, o ponto. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Tá? Agora, a gente fecha esse anel. Vamos ajeitar os pontos, né? Deixar arrumadinho. Tá bom? Agora, a gente vai fazer sete aumentos. Porque a gente fez... Tem sete pontos dentro do anel mágico, tá? Então, a gente vai fazer sete aumentos na próxima carreira. Vamos lá. Por partes, né? É aqui, ó. A gente vai pegar esse primeiro vezinho que tem aqui, ó. Que formou. Vai passar essa laçadinha por aqui por dentro. Então, a gente vem de dentro do nosso trabalho. Ó. Aqui, ó. De dentro. Vai pegar essa laçadinha e vai passar lá pra trás. Essa laçadinha aqui vai passar lá pra trás. Puxa bem o teu fiozinho, tá? Só não puxa muito. Dá pra deixar assim. Só que antes de fazer, eu vou mostrar pra vocês o meio do ponto. Se você já sabe fazer, tranquilo. Quem não sabe, consegue aprender e fazer também, tá? A gente sempre vai trabalhar com ponto baixo centrado. Pra gente achar o centro do ponto, esse primeiro aqui, ó. Ele é um pouquinho mais difícil de achar, tá? Porque a nossa correntinha, ele não é igual a um ponto. Ele é só a correntinha. Então, vai ter aqui, ó. Essa perninha do ponto. Essa curvinha aqui. E essa daqui, ó. A gente vai colocar a nossa agulha bem aqui no meio, ó. Bem no meio. E vai sair lá do outro lado. Ó. Aqui. O centro do ponto tem que sair da seguinte forma. Uma perninha pra cá. Uma pra cá. E uma por cima. Tá? Independente do ponto. Por exemplo, esse ponto do lado aqui, ó. O primeiro ponto baixo que a gente fez. Uma perninha aqui. Uma perninha aqui. Você vai colocar a agulha bem no meio. Entre os dois. Ó. E a tua agulha tem que sair... Dessa forma aqui, ó. Uma perninha do ponto pra cá. Uma pra cá. E uma em cima. Esse é o centro do ponto. Tá? Explicado agora sim. Pra você ter menos dificuldade pra achar primeiro, o primeiro ponto que é o mais difícil. Deixa a sua laçadinha um pouquinho mais... Mais frouxa. Tá? Depois a gente ajeita. Puxou o fiozinho lá pra trás. Você vem aqui, ó. Por dentro desse fiozinho que eu fiz. E bem no centro do ponto. Ali, ó. Tá? Que eu falei pra vocês, ó. Uma perninha aqui. Essa voltinha. E esse aqui. Então, você vai colocar a agulha lá pra trás. Dessa forma, ó. Se quiser conferir, uma perninha pra cá, uma pra cá e essa voltinha. Agora, a gente pega a laçadinha. Vamos diminuir ela, tá? Tem que deixar ela menorzinha. Diminuiu essa laçadinha. Agora, a gente vai pegar o fio que vem do novelo. E vai puxar lá pra frente. Só o fio, tá? A laçadinha vai ficar desse lado de cá. Ó. Puxa. E alonga. Tá? Esse aqui é o nosso primeiro ponto da carreira. Dá uma alongadinha e faz uma correntinha. Esse é o primeiro ponto. Tá? Agora, a gente vai trabalhar aumentos. São dois pontos dentro do mesmo ponto de base. Então, a gente fez o primeiro. Agora, a gente vai fazer o segundo. No mesmo lugarzinho que você colocou aqui, ó. Você vai colocar novamente a sua agulha. E vai puxar o fio lá pra frente. Só tem que cuidar pra não puxar a laçadinha junto. A laçadinha que ficou lá atrás, ó. Às vezes, ela insiste em vir junto. Você cuida aí, ó. Puxa, tá? Dá a altura pro ponto e finaliza. Então, tá vendo que a gente ficou com dois pontos dentro do mesmo ponto? Ó. Um e dois. Isso é um aumento. Agora, eu venho pra esse próximo ponto aqui, ó. Tá? O centro do ponto sempre vai ficar nessa junção aqui, ó. Sempre vai ficar nessa junção dos pontos, ó. Então, eu venho aqui. Coloco a minha agulha no meio do ponto. Puxo pra frente e faço um ponto baixo. Venho aqui e vou fazer mais um. Porque é o aumento. Aqui. São dois pontos dentro do mesmo pontinho de base. Vou pro próximo ponto, ó. Aqui na junção, tá vendo? Venho aqui, coloco a minha agulha. Tem que sair cada perninha, uma pra cada lado. Puxo pra frente e finalizo. Tá? Faço mais um. Vou fazer isso em todos os pontos. Ó. Puxo. Venho pro próximo. Vai dar no total sete aumentos. Tá? Quatorze pontos. Tem que ter quatorze pontos no total. Se você quiser contar. Aqui. Sempre cuida pra sair no centro do ponto. Mais um. Sempre dois pontos no mesmo pontinho de base. Venho no próximo. Aqui. Puxo. 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 E o último agora é esse aqui, ó. Que ficou. Não faz mal se o anel mágico tá abertinho. Depois a gente consegue fechar ele, tá? Um e dois. Tá bom? E assim fica o nosso trabalho. Agora a gente vai fechar esse anel mágico. Pode puxar. Ó. Fechou. Tá bom? Aí. Feito. Agora vamos pra nossa terceira carreira. A terceira carreira vai fazer a mesma coisa. A gente vai vir aqui, ó. Sempre que for finalizar as carreiras, a gente vai trabalhar dessa mesma forma. Essa sempre é a finalização das carreiras, tá? Venho nesse primeiro vezinho. Esse aqui é o nosso primeiro ponto, tá? Passo esse fiozinho, essa laçadinha lá pra trás. Deixei ela menorzinha um pouco. Passo lá pra trás. Venho no primeiro pontinho, que é esse aqui, ó. Coloco a minha agulha no meio dele. Passo essa laçadinha por dentro da agulha. E agora vou passar o fio lá pra frente. O fio do novelo, tá? Ó. Com calma, com bastante calma. Dou uma alongada no ponto. Não tem problema se a laçadinha veio pra frente, tá? A gente pode pegar a agulha de tapeceiro, ó. E empurrar ela lá pra trás, que ela vai esconder. Dessa forma aqui, ó. Tá? É bem assim, tranquilo. Dá uma alongada no teu fio. Faz uma correntinha. Esse é o primeiro ponto da carreira. Essa carreira, a gente vai trabalhar um ponto sozinho e no próximo o aumento. Um ponto sozinho e no próximo o aumento. Então, vamos trabalhar a sequência de um ponto baixo e um aumento, tá? Aumento são dois pontos dentro do mesmo pontinho de base. Então, nesse primeiro, ele é sozinho. No segundo, a gente vai achar ele aqui, ó. O segundo ponto, ó. Tá? No centro dele, a gente passa a agulha lá pra trás e faz um ponto baixo. Vem aqui no mesmo lugar e faz mais um. Tá? Vamos vir aqui nesse próximo ponto sozinho. A gente faz um ponto sozinho. No próximo, a gente vai fazer o aumento. É sempre assim, tá? Essa sequência todinha vai ser dessa forma. Um ponto sozinho e um aumento. Um ponto sozinho e um aumento. Por toda a volta. Tá certo? Lembrando, se ficar alguma dúvida, tá? Deixa nos comentários. Aqui no canal tem outros vídeos também de outros kits higiene. Se você quiser algum item que não tenha nesse kit que eu tô fazendo agora, você pode dar uma olhadinha no canal, que tem outros vídeos também com outros kits. Tá? E aí, agora, a gente vai trabalhando aí um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Ó. Um sozinho e no próximo o aumento. Dessa forma. Sempre lembrando de alongar. Sempre procurar alongar, deixar a mesma quantidade que você alongou aqui nos pontos, que isso vai fazer com que o trabalho fique mais harmonioso, tá? Meu último, a minha última sequência de um ponto baixo e um aumento, ó. Aqui eu não tô conseguindo achar o centro do ponto. Então, a gente vem e dá uma ajudinha com a mão. Ó, tá vendo? Ficou bem juntinho esse ponto. Não tem problema, a gente vai achar aqui o centro dele. Bora lá. Aqui. Aqui, ó. Agora achei. Um ponto sozinho. E no próximo o aumento. Tá? Dessa forma aqui. Ó. Um sozinho e um aumento, um sozinho e um aumento. Tá bom? Agora a gente vai finalizar novamente. Da mesma forma que a gente finalizou as outras. Tá vendo que essas próximas carreiras é mais fácil de achar o centro do primeiro ponto? Só o primeiro ponto aqui que é mais complicadinho. Mas aqui, ó. Tá vendo que já tem um Vzinho aqui, ó. Aqui já tem uma perninha pra cá, uma pra cá, ó. Então, já é mais fácil. É só tu colocar a agulha ali. Viu? Engancha o fiozinho. Puxa lá pra frente. Dá uma alongada. E finaliza. Essa carreira a gente vai trabalhar dois pontos sozinhos e um aumento. Então, vamos lá. Um. E dois sozinhos. Agora, no próximo, eu vou fazer o aumento. Que são dois pontos no mesmo pontinho de base. Um ponto sozinho. E mais um ponto sozinho. No crochê circular, a gente sempre trabalha a sequência. A sequência, por exemplo, um ponto sozinho e um aumento. Dois pontos sozinhos e um aumento. Ó, conversando, o dia ia fazer errado aqui. Sempre vai depender da quantidade de pontos que a gente colocou aqui no anel mágico. Então, por exemplo, se eu coloquei sete, eu vou fazer uma sequência de sete vezes. Se eu coloquei seis, eu vou fazer uma sequência de seis vezes. No mesmo processo. Por exemplo, um ponto baixo e um aumento, sete vezes. Dois pontos baixos e um aumento, sete vezes. Três pontos baixos e um aumento, sete vezes. É sempre assim. Claro que aí vai depender da quantidade de pontos que você colocou no anel mágico, né? A gente colocou sete. Poderia ter colocado seis. Lembrando que aqui eu tô ensinando pra vocês tanto com a quantidade de pontos, como em centímetros, tá? Quando chegar ali nos centímetros, eu vou explicar pra vocês como que você faz com centímetros. Por quê? Porque a gente tá trabalhando com o fio residual. E o fio residual, até o fio premium, né? Dependendo da marca, não é a mesma coisa que a gente usa com o barbante. Por exemplo, o barbante, ele tem o número seis, o número oito, o número quatro. No fio de malha, como é resíduo de fábrica, não tem uma metragem específica, né? O residual. O premium até tem. Então, você consegue saber. Ah, 25 milímetros, né? Então, com o premium, né? Mas o residual, ele não vem essas informações na embalagem, porque ele é um resíduo. Então, às vezes, ele vem num mesmo novelo, ele vem com vários desníveis, vamos dizer assim, né? Começa com dois centímetros, depois vai pra três, depois volta pra dois. Então, por isso que é importante eu estar ensinando pra vocês em centímetros. Eu vou explicar pra vocês certinho, peraí. Terminando aqui, ó. Um. Acho que o dois, agora sim. Um, dois e um aumento. Aqui. Tem que sempre prestar bastante atenção, porque às vezes, se errar uma sequência, já erra tudo, tá? Então, ficou um, dois e um aumento, um, dois e um aumento, por sete vezes. Essa mesma repetição, de dois sozinhos e um aumento, tá? Aqui, ó. Deixa eu medir pra vocês. Fazendo nessa sequência aqui, nessa sequência de sete pontos baixos aqui dentro, sete aumentos, um ponto baixo e um aumento por sete vezes, dois pontos baixos e um aumento por sete vezes, eu cheguei em nove centímetros, que é o mesmo tamanho da base pro porta-cotonete e porta-algodão. Só que eu quero um porta-objetos e eu quero ele um pouquinho maior, tá? Então, a gente vai fazer mais uma vez, é... Uma sequência de sete vezes. Só que, em vez de dois, agora é três vezes, tá? Daí, assim, ó. Se o teu fio, por exemplo, você chegou nessa sequência, tá? De dois e um aumento. E já deu, por exemplo, dez centímetros ou doze centímetros, aí você para por aqui, tá bom? Se você fez e o seu fio é mais fino que o meu, e você fez essa mesma sequência e tá só com sete centímetros, por exemplo, você vai ter que fazer mais de uma sequência que eu vou fazer. Eu vou fazer três e um aumento. Se o teu fio for mais fino, você vai fazer três e um aumento. Depois, finalizou aquela carreira de três e um aumento, você vai fazer a carreira de quatro pontos e um aumento, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a sequência agora aqui de três pontos sozinhos. Você vai finalizar a carreira, tá? Claro que isso, se você quiser fazer o mesmo tamanho que o meu, né? O mesmo tamanho do porta-objetos que o meu. Se não tem uma necessidade de ficar, porque às vezes o cliente pede, não, eu quero esse tamanho por causa do balcão ou da cômoda, né? Então, tem que ter o tamanho certinho, às vezes o espaço é limitado. Então, às vezes o cliente pede, não, eu quero nesse tamanho aqui. Daí, aí tem que chegar naqueles centímetros lá mesmo, tá bom? Vamos lá. Então, aqui, ó, fiz o meu primeiro, agora eu vou fazer o segundo. E depois eu vou fazer o terceiro. Aqui eu saí errado. Agora eu vou fazer um aumento. E o meu fio afinou, olha só como tá bem mais fino. Dá pra ver pelo ponto, ó. Tá vendo? Eu vou ter que cortar esse pedaço, olha só. Não sei se vocês conseguem perceber aí. Mas ele tá bem mais fino. Isso é o trabalho que a gente tem com o fio residual. Mas não é uma coisa que se diga, nossa, que prejuízo, né? Vou ensinar vocês aqui, por exemplo, que você tá... Vamos supor que você tá trabalhando com o fio residual do mesmo jeito que eu. Você vai finalizar aqui, ó. Vamos supor que aconteceu a mesma coisa com você, tá? E deixa assim, esperando. Agora a gente vai ver aonde começou, aonde volta a engrossar o fio. Só no tocar a gente consegue perceber, tá? Aqui, ó. Só no tocar o fio a gente já consegue perceber a diferença. Deixa eu soltar um pouco mais de fio aqui. Daí você vem aqui, ó. Se aconteceu a mesma coisa que o seu. Você corta o fio que ficou onde ficou fino. Ó, tá? Aí, a gente vai começar... Aqui é o fio fino, ó. Ficou pra cá, tá? A gente vai começar a carreira normalmente. Vou botar aqui, ó. Vou encaixar. Em vez de eu pegar esse fio aqui que ficou fino... Eu vou vir aqui, ó. Com esse novo, tá? Vou deixar um pedacinho pra arrematar. Vou puxar esse fio lá pra frente. E vou começar a trabalhar normalmente a minha carreira. Então, eu venho aqui e faço um sozinho. Dois. Mais um. Três. Saí errado aqui, ó. Três. Tá? No próximo, eu vou fazer o aumento. Um. E dois. Tá? Vou trabalhar essa sequência de três e um aumento, tá? Por toda a minha volta. Quando eu terminar, eu volto pra gente continuar. Aqui, ó. Deixa eu explicar pra vocês com o fio residual, né? Que a gente tá trabalhando aqui. Então, ficou mais fino. Eu vou pegar, vou cortar essa parte que ficou mais fina. Vou descartar. Tá? Vou dar um nozinho aqui nos dois. Naquela junção que a gente fez. Já poderia ter feito isso antes, mas eu preferi deixar assim pra vocês verem como que eu faço. E agora, a gente arremata um pra cá e um pra cá. Poderia ter arrematado já, conforme vai fazendo os pontos, já vai deixando embaixo, né? O fiozinho por dentro dos pontos. Mas não tem problema. Ó. Se for fazer assim também. Preferi fazer assim pra mostrar pra vocês como que funciona. Passei por dentro de alguns pontos, ó. E escondi esse fio. Quanto mais a gente esconder, mais seguro vai ficar. Tá? Há quem use cola também pra colar as pontinhas. Eu acho que não tem necessidade, porque não é uma coisa que você vai ficar mexendo muito, sacudindo e tal. Escondi aqui, corto esse pedaço. O fio do anelmático você deixa aqui, porque a gente ainda vai trabalhar com ele, tá? Aí, você vem aqui. Passa, faz a mesma coisa com esse. Passa por dentro de alguns pontos, ó. E esconde, tá? Aqui, faz aqui também. Aqui e esconde, tá? Corta o excesso. Tá feito o nosso arremate, ó. Bem facinho, tá? Agora, com relação ao tamanho. Eu acredito que pra mim, nesse tamanho tá bom. Como não é uma encomenda específica, é algo que eu estou fazendo só pro canal mesmo. Então, eu acho que esse tamanho aqui é bom, dá pra você guardar escova, pomadinha, termômetro. Dá pra guardar bastante coisa e também não ocupa muito espaço. Que também não dá pra gente fazer muito grande. Então, ocupa muito espaço também, não fica uma coisa prática, né? Então, ó. Esse aqui ficou com 11 centímetros. 11 centímetros, tá? De diâmetro. Se você quiser um pouco maior, você faz mais uma carreira de aumentos. Quatro pontos baixos e um aumento por toda a volta. Se o teu fio for mais fino e ainda não chegou em 11 centímetros, faz mais uma carreira. Só que em vez de três, faz quatro. Quatro pontos e um aumento, quatro pontos e um aumento. Se o teu fio for mais grosso e ficou maior que o meu e você não gostou, diminui uma carreira. Tá bom? A ideia é chegar em 11 centímetros, que eu acho que fica um tamanho ideal. 11, 12, até 12 centímetros dá pra chegar tranquilo, que fica um tamanho bom. Só não dá pra passar disso. A não ser que a tua cliente pediu. Pediu um pouco maior, vai fazendo carreiras de aumentos até chegar no tamanho que você quer, tá? O passo a passo não muda em nada, tá bom? Que a gente vai continuar a partir daqui, não vai mudar em nada. É a mesma coisa. Se você fizer 12 centímetros, 11 centímetros, 15 centímetros, sempre vai ser a mesma coisa. O passo a passo não vai mudar, tá bom? Dito isso, agora vamos passar aqui, ó. A gente já poderia ter passado esse anelzinho aqui, esse fiozinho do anel mágico também. Mas eu não quis complicar pra vocês, porque a gente tem que ficar colocando ele pra frente, então, podia confundir vocês. Eu peguei agora, então, passei ele na agulha de tapeceiro e vou caminhar com ele lá pra cima, ó. Tá? Eu quero chegar com esse fiozinho aqui em cima, ó. Então, eu vou caminhando com ele dessa forma aqui, ó. Venho aqui, ó, passo pra cá, passo, vou passando. Tá? Dessa forma aqui. Vou passar ele mais uma vez aqui e aqui, tá bom? Deixei ele aqui em cima, ó. Ele vai ficar esperando a nossa próxima carreira agora, tá? Agora, a gente vai trabalhar uma carreira de pontos baixíssimos. Da seguinte forma. Você pode arrematar ele de uma vez, cortar aqui, ó. Eu vou fazer, dessa vez eu vou fazer no outro kit, eu não fiz dessa forma. No outro kit não, no outro item, que é o porta-cotonete e porta-algodão. Se você não assistiu, tem o vídeo aqui no canal, tá? Desse kit. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrematar dessa vez pra você ter as duas opções. Se você quiser diferente, que é só fechar aqui que é mais prático, vai lá no vídeo do porta-algodão, porta-cotonete. Agora, eu vou te mostrar uma forma que fica mais bonito, tá? Mais caprichado o nosso trabalho. Corta o fio que vem do novelo, puxa ele todo pra fora, tá? Vem aqui, ó, nesse primeiro vezinho, e a gente vai fazer a parte de cima desse ponto aqui, ó. Porque essa parte de cima é desse ponto aqui. Esse ponto aqui, ele sempre que fica meio sem a parte de cima. Então, a gente vai imitar. Então, eu venho lá de dentro do nosso trabalho, pego, então, o nosso fiozinho, passo ele lá pra trás, tá? Dessa forma. Agora, aqui tá o avesso do nosso trabalho, ó. A gente crocheta assim. Você vai virar aqui, ó, e vai pegar as laçadinhas do mesmo ponto que a gente... O último ponto da carreira, que é o ponto da onde tá saindo o nosso fio. Tá vendo que o fio tá saindo daqui, ó? O fio que a gente passou, ele tá saindo daqui. Então, você vai colocar a agulha da onde o fio tá saindo, que é o último ponto da carreira, ó. Tá vendo? Ele é o último ponto. Então, você vem aqui, ó, pega o fiozinho, engancha na agulha e passa ele lá pra trás. Pode fazer isso com a agulha de tapeceiro também, se achar mais fácil. Colocar o fio na agulha de tapeceiro e fazer. Tá? Feito isso, agora a gente vai fazer a nossa carreira de pontos baixíssimos. Tá bom? Deixa esse fio aqui que a gente vai arrematar ele depois. A gente vai fazer a carreira de pontos baixíssimos. Você vai vir aqui, ó, com o fio marrom. Pode começar em qualquer lado, tá? Mas eu vou começar aqui mesmo, aonde a gente... Aonde a gente fez esse arremate, tá? Eu vou vir aqui, ó, nessas duas laçadinhas do ponto, nessas duas laçadinhas do ponto. Vou passar o meu fio, vou vir aqui, ó. Vou pegar o fio, vou passar lá pra frente, tá? Dessa forma aqui. Agora, a gente vai vir aqui, ó, em cada ponte, não é mais ponto baixo centrado, tá? Agora, é só ponto normal. Você vai pegar sempre as laçadinhas de cima do ponto, ó. Então, você vem aqui, ó, nessa próxima, pega o fio, tira só, todo de uma vez, tá? Sempre procura deixar a distância, essa distância aqui, ó, a mesma, em todos os pontos. Pega o fio. Se fosse ponto baixo, você ia puxar e ia puxar aqui, né? Mas no ponto baixíssimo não é assim. Você vem nas laçadinhas de cima, puxa e tira de uma vez. A gente vai fazer isso por toda a nossa carreira, ó, puxando dessa forma aqui, procurando sempre deixar a mesma distância, tá bom? Eu vou fazer essa carreira aqui, ó, quando chegar aqui no último ponto, eu volto pra gente continuar. Aqui, ó, tô chegando no meu último ponto aqui, ó, tá vendo que esse foi o primeiro, tô chegando no último. Agora, nesse último, eu venho aqui, ó, em vez de eu pegar o fio do novelo, eu vou pegar o fio do anel mágico, tá? Vou pegar o fio do anel mágico, deixa eu ver qual que é aqui, peraí, porque já me deu um nó aqui, achei. Vou pegar ele, pode ser esses daqui também, não tem problema, pode ser um desses daqui, ó. É só pra gente não usar esse daqui, tá? Esse do novelo, porque a ideia de deixar esse aqui é pra gente já ficar preparado pra próxima carreira. Então, eu venho aqui, ó, puxo aqui e puxo e vou puxar esse fio todo lá pra frente. Cuida pra não deixar o teu ponto muito fechadinho esse aqui, ó, tá? Dessa forma. Agora, eu venho aqui com a ajuda da agulha ou agulha de tapeceiro, vou imitar um ponto baixíssimo, vou fazer um ponto baixíssimo falso. Venho aqui dentro dessas duas laçadinhas, pego o meu fio, passo lá pra trás, pra cá. Agora, eu venho lá de baixo, ó, da onde tá saindo o meu fio, aqui, saio no meio do ponto aonde tá saindo o fio, pego esse fiozinho e passo lá pra trás, dessa forma, ó. Tá? Então, a gente imitou um ponto baixíssimo. Tá certo? Ó, ficou igualzinho os outros, tá? Agora, eu venho aqui, ó, e eu posso arrematar esses três fios que ficaram aqui, dou um nozinho e escondo esses fios. Dessa forma aqui, ó. Vou esconder um pra cá, vou esconder um pra cá. Esse do anel mágico, a gente, já que a gente arrematou ele pra cá, a gente já pode cortar. Não precisa mais esconder, porque a gente já escondeu. Esses daqui, não. Esses daqui, a gente vai esconder por dentro dos pontinhos aqui. Dessa forma, ó. Vou passar aqui, ó. Vou gravar, deixa eu melhor prevenir. Há quem sabe e há quem não sabe, né? Então, você que sabe, passa o vídeo pra frente. Vem aqui, ó, com a agulha de tapeceiro, passa esse fiozinho, essa agulha, por dentro. E aí, a gente vai esconder esse fiozinho aqui, aqui por dentro dos pontos. Dessa forma aqui. Pode esconder mais, só não esconde pouco pra não ficar curto aqui o nozinho, tá? Vou fazer o mesmo com esse. Lá no vídeo do porta-cotonete, porta-algodão, ficou um pouco diferente, tá? Então, se você quiser, dá uma espiadinha lá, aqui. Aqui. Então, existem várias técnicas pra você fazer o seu trabalho em fio de malha. E você vê qual que você se adapta mais, qual você gosta, tá? Pronto. Feito isso, ó, o nosso fio do nosso novelo já tá aqui esperando, ó. Então, eu não preciso fazer nenhum ponto aqui pra colocar, pra começar, então, com o novelo. Ele já fica aqui prontinho, ó, viu? Agora, aqui, ó, a gente vai fazer a seguinte forma, ó. A gente vai pegar só um pouquinho com os cachorros começarem agora. Como eu tava falando, então, aqui, ó, já fica tudo arrematadinho e o fio do novelo já fica esperando a gente aqui. Dessa forma que a gente fez, tá bom? Vamos começar agora a subir as paredes do nosso porta-objetos, tá? A gente vai trabalhar sempre nessas perninhas aqui, ó. Nessa e nessa aqui, ó. Nessa daqui e nessa daqui, pra dar mais firmeza. Tá? E se você quiser fazer só nessa, também pode, não é algo que vai causar dano, mas eu acho que fica mais firminho pegando essa e essa, opa, essa daqui e essa daqui, tá? Nós vamos fazer pontos baixos por toda a nossa volta aqui, ó, por toda essa carreirinha aqui, ó, tá? Um ponto baixo pra cada pontinho de base. Então, eu venho aqui, coloquei minha agulha, pego o fio do novelo, passo lá pra frente e faço uma correntinha. Esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto da carreira, tá? Venho pro próximo aqui, foi onde ficou as emendas, não tem problema. A gente vem aqui, ó, dessa forma, pega qualquer laçadinha aqui pertinho, ou pode deixar só uma mesmo, não tem problema, ó. Venho aqui, puxo e faço um ponto baixo, tá? Aqui, a mesma coisa. Então, eu vou fazer isso por toda a volta. Vou fazer um ponto baixo pra cada pontinho de base que a gente fez, independente de quantos pontos tem na sua carreira. Porque quanto mais aumentos a gente vai fazendo aqui, mais pontos a gente vai ter, tá? Então, eu vou fazer aqui essa carreira de pontos baixos, você faz a sua aí, ó, e eu já volto pra gente continuar. Pronto, ó, cheguei no final da minha carreira, fiz o último ponto, ó, tá vendo que fica um aqui e um aqui bem juntinho. Agora, aqui, uma parte importante do nosso trabalho é arrumar as carreiras, arrumar os pontinhos, tá? Então, você vai, ele fica meio emboloado assim, ó, você vem aqui com a mão e ajuda, dá uma apertadinha assim, ó, dá uma ajeitadinha. Quando você vê que ele tá arrumadinho, alinhadinho, é porque tá bom pra crochetar, tá? Aqui, o meu fio de novo, afinou de novo, então, eu tive que fazer um arremate novamente. Agora, aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vem nessa primeira laçadinha aqui, nesse primeiro Vzinho, vai fazer igual a gente tava fazendo nas carreiras de base. Tá? Passa o fiozinho lá pra trás, a laçadinha, vem no nosso primeiro ponto baixo e vai trabalhar ponto baixo centrado novamente, tá? Ponto baixo centrado. Venho aqui, puxo o meu fio lá pra frente com delicadeza e faço uma correntinha. Esse aqui é o meu primeiro ponto baixo da carreira, tá bom? Aqui, você sempre tem que lembrar de alongar bem bonito o teu ponto, assim, ó, não deixa muito alongado, senão vai ficar frouxo, mas também não deixa muito apertado, tá? Aqui, o que vai deixar o seu trabalho mais retinho é você ter a mesma tensão no ponto do começo ao fim, tá? Não numa carreira você deixa mais frouxo, na outra mais justo, mas isso você vai conseguir só com o tempo, tá bom? Com o tempo você vai conseguir ajustar aí as tensões do ponto, como fazer, como deixar, cada fio é uma tensão diferente. Quando você vai trabalhar com mais de uma cor também, por exemplo, eu tô trabalhando com fio residual e os meus fios são um pouquinho diferente a espessura. Então, eu tenho que mudar a tensão do ponto, tanto pra um como pra outro, porque senão ele fica abaloado ou fica afunilado, tá? Ou se você tá trabalhando com fio de elastano ou sem elastano, tudo isso você vai aprender com o tempo fazendo e desfazendo e fazendo e desfazendo. Não tem passe de mágica, é prática mesmo, tá? Aqui nessa carreira você vai trabalhar também pontos baixos, tá? Um pontinho baixo centrado pra cada pontinho de base. Não tem segredo aqui, ó, eu tô arrematando porque o meu fio, ele afinou, então eu tive que cortar mais um pedaço, tá? Então, vamos lá, trabalhando um fiozinho. A gente vai fazer dessa forma quatro carreiras, tá bom? A gente vai ter quatro carreiras na cor marrom. Lembrando, se o teu fio for mais grosso que o meu, vai fazer menos carreiras. Aqui a gente vai chegar numa altura de mais ou menos 10 centímetros. Eu quero chegar ao meu total, tá? Mais ou menos 10 centímetros. Então, eu vou trabalhar a mesma quantidade de carreiras que eu trabalhei no meu porta-algodão, porta-cotonete. Eu trabalhei quatro cor marrom, quatro carreiras marrom, duas brancas e três rosinhas, tá? Pra chegar naquele tamanho. Se o seu fio for mais fino que o meu, você vai precisar fazer mais carreiras do que essas, tá? Mas, enfim, vamos por partes. Aqui eu vou terminar. Quando chegar aqui, ó, eu volto pra finalizar mais uma vez com vocês, tá bom? Ó, finalizando mais uma carreira. Então, a gente vem aqui, arruma, né? Arruma os pontos bem bonitinho. Deixa eles mais alinhadinho. E agora, finaliza mais uma carreira. Então, eu venho aqui no primeiro vezinho. Pego a minha laçadinha, dou uma diminuída nela. Passo lá pra trás. Então, eu venho aqui no primeiro ponto baixo. Acho, acho o centrinho dele, coloco o meu fio, a minha laçadinha, puxo o fio do novelo pra frente. Aqui, ó, subiu a laçadinha pra frente. Então, a gente vem, coloca ela no lugar dela. Faz uma correntinha e começa, então, a nossa terceira carreira. Eu vou fazer essa e mais uma. Não vou agravar a próxima, tá? Então, vou fazer mais uma vez assim e depois mais uma. Então, são quatro carreiras na cor marrom, tá bom? Vou fazer aqui as duas carreirinhas e eu já volto pra gente medir e eu explicar certinho pra você fazer a troca de cor. Então, ó, cheguei aqui no final da minha quarta carreira, ó. Ficou uma, duas, três, quatro. Agora, eu vou fazer a seguinte forma. Vou vir aqui, ó, vou passar novamente o meu fio lá pra trás. Aqui, a troca de cor é exatamente a mesma coisa que a gente faria se continuasse com a cor marrom. Então, você vai vir aqui no primeiro ponto baixo, vai colocar a laçadinha do ponto. Só que em vez de você pegar o marrom, você vai pegar a nova cor. Eu tô trabalhando com um cremezinho aqui, tipo um off-white, tá? Vou deixar um pedaço aqui pra arrematar, vou pegar o fio do novelo e vou trabalhar normalmente como se eu estivesse trabalhando com o fio marrom. Vou fazer uma laçadinha. E esse vai ser o meu primeiro ponto. Seguinte, aqui, ó, essas quatro carreiras me renderam cinco centímetros de altura. Então, se você quiser um pouco, se o teu não chegou em cinco centímetros ainda, ó. Aqui, ó, opa, aqui, ó, cinco centímetros, tá? Se o seu, você fez quatro carreiras e ainda não chegou em cinco centímetros, pode fazer mais uma. Se você fez as quatro carreiras e passou dos cinco centímetros, você faz três. Ou você vai fazer e jogar as cores como você quiser, isso não vai mudar em nada no passo a passo. Só vai fazer as trocas de cor, quantidade de carreiras, tudo bem certinho, tá bom? Vou trabalhar agora aqui duas carreiras no off-white. Depois, vou trocar pra cor rosa, tá? E vou fazer três carreiras na cor rosa. Vou fazer tudo isso sem gravar. Mas, se vocês ficarem com alguma dúvida, deixa aí nos comentários pra mim que eu retorno pra vocês, tá certo? Pronto, ó, terminei as minhas três carreiras na cor rosa e ficou assim, então, o nosso trabalho, tá? Aqui, ó, eu cheguei numa medida total de... Deixa eu ver aqui... Quase dez centímetros, tá? Nove centímetros e meio, mais ou menos, tá bom? Não tem problema se não chegar nos dez centímetros, tá bom? Assim também, tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Como a gente vai usar o detalhe em cor, a gente não precisa fazer aquele fechamento invisível. A gente pode continuar a partir daqui. Se você não for usar a partezinha de cor aqui, ó, você vai precisar fazer um fechamento invisível, como a gente fez aqui na base. Corta o fio do novelo, puxa todo pra fora e imita essa partezinha aqui de cima do ponto, tá? Passando daqui pra cá e dali pra lá, tá bom? Se você tiver dúvida, também tem os vídeos do porta-cotonete e porta-algodão, tá bom? Como a gente vai usar o couro, o couro vai esconder essa partezinha aqui de cima, ó, tá? Esse detalhezinho que fica, então, não precisa. A gente vai continuar a partir daqui. Você vai fazer o seguinte, ó, vai vir aqui, ó, e vai fazer o mesmo fechamento que a gente fez as outras vezes. Vem no primeiro vezinho, pega o teu fiozinho aqui da tua laçadinha, passa lá pra trás. Só que essa a gente não vai deixar tão apertada. Por quê? Porque a gente vai usar essas laçadinhas agora pra fazer, que a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo, ó. Então, essas duas laçadinhas aqui. Essa aqui que a gente fez vai ser a nossa primeira laçadinha de ponto baixíssimo, ó. Quer ver? A gente passou lá pra trás, dessa forma aqui. E aí, a gente vai colocar, em vez de colocar nossa agulha no ponto baixo centrado, a gente vai colocar aqui, ó, nessa laçadinha que formou. Tá? Nessa aqui. Vai ganchar o nosso fiozinho e vai ficar assim, ó, como se estivesse imitando a parte de cima do ponto, ó. Tá vendo que essa daqui e essa daqui é essa de trás. Tá? Vamos pegar o nosso fio que vem do novelo e puxar pra frente. Vamos trabalhar uma carreira de ponto baixíssimo. A gente vai fazer um ponto baixíssimo pra cada pontinho de base. Tá bom? Então, agora a gente vem, ó, nessas laçadinhas aqui, ó. Nessas laçadinhas aqui. Puxa o fio do novelo e tira de uma vez. Se a gente fosse fazer ponto baixo, a gente ia fazer assim, ó. Pega a laçadinha, bota pra cá, laça o fio da agulha e tira. Mas o ponto baixíssimo a gente tira ele de uma vez. Tá? Deixa eu só arrumar esse fio aqui. Aqui, a gente vem aqui, ó, puxa pra frente, tá? Vem, dá uma alongada no fio, vem no próximo ponto, puxa e tira da agulha de uma vez, tá? Dá uma alongada no ponto, vem aqui no próximo, tá? Puxa o fio e tira todo de uma vez. A gente vai fazer isso por toda a nossa carreira, por toda a volta, tá? Por toda a volta. Sempre lembra de deixar a mesma distância entre um ponto e outro, tá bom? Assim, ó. Sempre procura deixar, não deixa muito apertado, senão teu cesto vai funilar. E não deixa muito largo, senão vai ficar tudo feio. Então, você vai fazendo. Se não ficar bom, desmancha e faz de novo, tá bom? Vou fazer toda a minha carreira. Quando eu chegar aqui, ó, eu volto no último ponto. Eu volto pra gente continuar. Tô chegando aqui, ó, esse aqui é o meu último ponto sem fazer e esse é o primeiro. Então, eu venho aqui, ó, no último. Puxo, alongo, puxo o fio assim. Corto o fio que vem do novelo. Deixo um pedaço pra arrematar, tá? Puxo ele todo de uma vez. E agora, a gente vai passar esse fio aqui por dentro e vai arrematar ele. Quer ver, ó? A gente vai fazer um ponto baixíssimo falso. Então, eu venho nesse primeiro ponto baixíssimo que tem aqui. Passo o meu fio por dentro das duas laçadinhas e fiz a primeira parte do ponto, que é essa de baixo. Agora, eu venho aqui, ó, de dentro. Aqui por cima, ó, da onde tá saindo o meu fio. Aqui. E passo lá pra trás. Ó, passei lá pra trás. Aqui, ó, ficou invisível. Nem dá pra ver onde começa e termina as carreiras. Tá vendo? Aqui. Aqui em cima ficou bem perfeitinho também, tá, gente? Ó, quase que nem dá pra ver também. Ficou só esse detalhezinho aqui. Então, se você quiser fazer sem o couro e fazer do jeito que a gente fez, também dá pra fazer, ó. Porque fica bem imperceptível, tá? E aí, ficou assim a nossa peça, ó. Agora, a gente vai pegar, vai dar um nozinho, vai arrematar como a gente fez das outras vezes, tá? Eu vou arrematar aqui a minha peça e eu volto pra gente continuar. Pronto, ó. Fiz o meu arremate. A gente ficou praticamente invisível aqui aonde começa e termina. Então, se você quiser fazer daquele jeito ali, também dá pra fazer, tá bom? Agora, a gente vai fazer a partezinha de couro, tá? Eu vou explicar. Como eu expliquei no porta-cotonete, se você não fez ainda, tem o vídeo, posso deixar o link aqui pra vocês também. Do porta-cotonete e porta-algodão, que é o mesmo passo a passo, tá? Aqui, ó, quando a gente faz os fechamentos de carreira, ele fica uma cicatriz aqui dentro, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Aqui, ó, tá vendo? Fica uma cicatriz aqui. Eu não gosto muito que aparece a cicatriz. Então, eu sempre prefiro colocar o couro aqui, bem no lado onde vai a cicatriz. Primeiro que a gente esconde essa emenda aqui, né? Que ficou esse detalhezinho aqui. Mas como o nosso ficou bem imperceptível, daria pra colocar o couro. Só que eu ainda assim, eu coloco o couro aqui porque... Deixa eu ficar um pedacinho de fio aqui, deixa eu cortar. Porque assim, ó, a mamãe quando vai botar alguma coisa dentro do cesto, geralmente o cesto fica... O detalhe fica virado pra pessoa, né? Por exemplo, o couro vai ficar aqui, ó. Então, o couro vai... O detalhe vai ficar virado pra frente da pessoa. Então, quando ela olhar o cesto, ela vai ver essa parte aqui, ó. Porque essa parte da frente vai ficar virado pra ela, ela não vai ter... Não vai ver. Então, sempre que ela for colocar alguma coisa, os olhos dela vai bater nessa partezinha bonita, que fica sem emenda, tá? E se eu colocar, procurar pro lado de fora, por exemplo... Tem pessoas que procuram pelo lado de fora. Ah, vou procurar o lado mais bonito aqui de fora. Aqui no nosso, fica invisível. Não dá pra ver, fica praticamente tudo igual. Só que se ela, por exemplo, colocar assim, ó, tá vendo que a cicatriz fica bem ali? Então, cada vez que ela for mexer no potinho, ela vai ver aquela cicatriz, aquela marca que fica ali, ó. E eu não gosto, eu acho que fica muito... Minha agonia, me dá uma gastura. Então, eu deixo assim, tá? Então, eu coloco a parte do couro, do detalhe, pra frente. Porque não dá pra ver, ó. Fica bem... Tá vendo que pro lado de fora não dá pra ver? Onde que é as emendas? Fica igualzinho. Tá? Então, vai ficar bonito na frente e vai ficar bonito aqui por dentro também. Tá bom? Dito isso, vamos pegar agora o couro. Eu corto oito centímetros, tá? Oito centímetros de couro. Corto com o estilete mesmo, tá bom? Vou cortar com o estilete mesmo. Aqui, ó. Dobrei, deixei bem retinho. Fiz um vinco aqui, ó. Venho com o estilete e... Corto. Só cuida pra não se cortar nessa hora, né? Se você tiver uma tesoura também, que queira usar tesoura, também dá. Tá? Cortei o couro. Agora, a gente vai pegar... Vai ver o ladinho que ficou mais bonitinho, né? Acho que o meu ficou um pouquinho torto aqui. Deixa eu arrumar. Deixa bem bonitinho. Acho que eu vou cortar com a tesoura, vai ficar mais retinho. Vou consertar o meu aqui com a tesoura, tá? Porque esse lado ficou torto também. E aí, vou deixar bem retinho aqui. Mas, enquanto isso, você vai cortar, então, oito centímetros. Eu tô usando o lado avesso do couro, porque eu achei que essa aqui ficou muito escura. E daí, eu virei, então, o lado avesso e dei um detalhezinho de couro também na própria peça, tá? Aí, você olha ali onde que tá a cicatriz, vê bem certinho. Coloca aqui na altura, bem certinho. Você vai colocar a mesma altura, tanto no porta cotonete, porta algodão, nesse porta objetos redondo, tá? Procura sempre deixar o mais uniforme possível as peças. Então, o meu lá, os outros dois, eu coloquei bem rente a primeira fileirinha do rosa, tá? Dessa forma aqui. E aí, você vai passar a cola, passar a cola pega mil aqui e vai segurar. Uma coisa que eu sempre digo, gente, o bom da cola pega mil é que ela não é instantânea. Muita gente gosta de cola instantânea, eu não gosto, porque se a gente erra, não tem como tirar, se for instantânea. E essa daqui não, ela, você consegue ajustar ela, arrumar, se caso colou errado, dá uma ajustadinha, ficou torto, ficou muito pra lá, ficou... Então, tu consegue dar uma arrumada antes dela colar, tá? E ela cola bem, tá bom? Ela cola muito bem, não descola, fica bem firminho. Só que você tem que ficar um tempinho ali segurando, uns minutinhos segurando até ela colar, tá? Vou ajeitar o meu couro aqui, até que assim, desse lado, não ficou tão estranho. Vou ajeitar aqui, vou passar a cola, vou colar... Não, eu acho que eu já vou gravar daqui mesmo. Bota aí o vídeo no acelerado. Ó, ficou bem certinho, tá? Ficou bem certinho, dá pra continuar daqui. Então, vamos lá. Vou passar a cola aqui no meu corinho. Ó, vou ser não muito generosa, mas também não muito... É... Não muito, nem tão pouco. Vou passar a cola aqui, porque senão vai melecar tudo, mas também se colocar pouco, também não cola, né? Então, vou colocar uma quantidade legal, temperada, né? Vamos dizer assim a palavra. Vou ser temperada. Vou colocar o couro, confiro aqui a localização, confiro a altura e vou colocar pra lá, dessa forma. Ó, conferir aqui, aqui mais pra baixo. E agora, a gente vai apertar, 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 segurar, segurar, segurar. Cuida pra não manchar o couro com a cola. Então, quando for colocar a mão no couro, cuida pra ver se não tem meleca de cola, tá? E segura até ficar bem firminho, bem firminho, ó. Tá bom? Vou colar o meu aqui e eu já volto. Pronto, ó, já colei, bem coladinho. Agora, eu vou colar o meu aplique. Vou tirar o plastiquinho antes de colar, porque eu não sei se talvez a cola vai esquentar, isso não consigo mais tirar, tá? Vou passar a cola aqui. Tô trabalhando com esse acrílico, mas você pode trabalhar com biscuit, emborrachado. Deixa a sua criatividade aí aflorar, né? Pode deixar sem nada. Você pode também, se você tem uma encomenda específica com o nome da criança, você pode estar colocando as iniciais do nome da criança, tá? Ó, o bom dessa cola aqui, agora, deixei aqui, ó, ela não colou ainda. Deu tempo de fechar a cola pra ela não escapar. E aqui, eu vou olhar mais ou menos aonde eu quero colocar e vou colar. Centralizo bem. E aperto. Tá? Vou colar aqui e já volto. Ó, prontinho. Item coladinho, tá? Couro. E o nosso porta-objetos redondo. Ficou pronto. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. É, tem os outros itens desse, desse kitzinho aqui também, aqui no canal. Se você gostou, deixa aí um gostei, compartilha também o vídeo com outras pessoas, deixa um comentário aí pra mim, sugestão de próximos vídeos, de próximas aulas, tá bom? É isso aí. Beijinhos, tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo.